A espera acabou! De 27 a 29 de março tem a segunda etapa do Circuito de Vaquejada dos Primos! No Parque Aras, Sebastião Florencio, em Caruaru! Com 20 mil reais em prêmios e boiada toda Mopral! Categoria aberto com 12 mil reais em prêmios! Categoria iniciante com 8 mil em prêmios! Faça agora mesmo a sua senha antecipada pelo site suassenha.com.br Realização Boteco dos Primos! Essa festa é diferente! Canal Rei da Amiduim, mais um vídeo direto aqui da Chacra Cristo Rei com meu amigo Preto! Aqui ó, mostrou aqui, a gente agradece já, desde já! Vamos mandar um abraço aqui ao meu amigo Anzório, do DETRAN, presidente da Associação dos Moradores do Desija Nunes, é um bairro aqui de Caruaru, né? A Desija Nunes! A gente manda um abraço aí ao meu amigo Anzório, do DETRAN, gente boa demais, qual o Rei da Amiduim! Então a gente agradece aqui, né? Essa belíssima estrutura aqui, ao meu amigo Negão aqui, ó, gente boa demais! Ligue pro homem e venha comprar capim de qualidade! A gente agradece, um abraço pra todos! A gente agradece, um abraço pra todos! O canal Rei da Amiduim no YouTube, viemos aqui, na propriedade aqui, ó, a mostrar aqui uma plantação de capim, capim fende, né, cumpadinho? É, cumpadinho! Estrutura total aqui! Qual o nome da chaca aqui, cumpadinho? Chaca Cristo Rei! Chaca Cristo Rei! É, a chaca Cristo Rei! Tá aí meu cumpadinho, ele tá aqui, ó, a gente vai fazer aqui um registro aqui, mostrar aqui essa belíssima estrutura aqui, né? Nesse momento a gente vai conversar aqui com o proprietário e vai falar um pouquinho sobre essa belíssima estrutura, capim, água e vai conversar com a gente nesse momento! Olha, aqui a gente tem o fende já plantado aqui, né, cumpadinho? Com estrutura já pra ser colhido, já! Nesse tamanho não, tem que crescer mais um pouco, né? Já começa aí, trinta dias começa a tirar, né? Trinta dias começa a tirar, né? Aqui, ó! Aqui é uma parta ali que ele tá tirando, que já tá vendendo! Olha, já tá vendo uma parte ali! Ele já tá tirando, já tá empadando, tá vendendo aqui! Pronto! Meu amigo Preto, ele é proprietário aqui da chaca Cristo Rei, né? Uma chaca muito boa, tá de parabéns, bastante capim, bastante água! E ele tem uma novidade aí, você quer adquirir um capim de primeiríssima qualidade, né, Preto? Aí entra em contato com você, né? É, entra em contato comigo, eu tenho um capim muito bom aqui de corte, tem um capim roxo, tem um capim mineirão, o capim tá em ponto de corte agora, o capim tratado, nós temos também um fenda aqui que tá sendo colhido já, um fenda de primeira qualidade, a gente tá entregando o fardo aqui na propriedade, a 12 reais o fardo, o capim, tanto o capim roxo como o capim mineirão, a gente vende a cota a 300 reais, que a cota do capim é 10 metros quadrados, né? Entendeu? O capim todo primeira, que é um capim tratado, o capim foi tirado agora há pouco, e a gente já é irrigado, o capim não é aquele capim que tem aquele mufumbo velho, é um capim primeiro aqui, você tem acesso pra pegar o capim na estrada, dentro da propriedade, onde todo canto aqui o carro entra tranquilo e você embarca seu capim sem problema nenhum. Você vende de qualquer quantidade ou tem a quantidade de dinheiro? Não, qualquer quantidade, se o capim quiser comprar uma carrada, quiser comprar duas carradas, agora a gente vende por cota, né? A cota é 10 metros quadrados. Vamos dizer que o camarada compra aí uma quantidade boa, aí ele tem que trazer o funcionário, ou você tem algum... Não, ele traz o funcionário, o cara que compra a capim ele já sabe como é o sistema, ele vem com o carro dele e vem com o funcionário pra tirar, a gente tá só mostrando o capim, entrega o capim na propriedade. Esse aqui que a gente tá apresentando aqui é o feno, né? É o feno, é. E aí, em frente tá o capim ali. É o capim mineirão, é o mineirão, e tem o capim roxo também aqui na sua esquerda. Do outro lado ali, ó. É, o capim tá em ponto de tirar. Pronto, a gente segue em frente aqui. A gente lembra assim, vamos dizer, aí você tem o contato telefone, né? Contato telefone, você entra em contato, procura falar com o Ricardo ou o Hélito. O telefone de Ricardo pra contato do zap é o 9283 4026. Repetindo, 9283 4026. Falar com o Ricardo ou falar com o Hélito. Não, não, 9572 8168. Falar com o Hélito, o Hélito do Gado. 9572 8168. Todos esses contatos são usados? Todos os contatos são usados, você liga a qualquer hora, ele atende e mostra a propriedade pra você vir comprar o capim ou o feno aqui. Ok, a gente segue em frente, mostrando aqui a propriedade, grande chaca aqui, a gente segue em frente, tá ocupado o Hélito. Nós estamos muito misturados. Aí, o Ricardo. Vamos lá. Pronto. Aqui, nesse lado aqui o feno pronto, pronto pro consumo aí, ó. Só é tirar aqui, ó. Aí, belíssima qualidade daí, aqui na chaca Cristo Rei, canal Rei da Amiduim no YouTube. Bastante capinha aqui, ó, nessa chaca aqui. Tudo à venda pra você aqui, ó. Tem essa parte aqui do curral, né, aqui da chacra. Aqui, ó. Não tem aqui, tá na frente da pão de mel? Sei. Pode ter esse boi dele. Demais, pronto. Aqui, tá aqui o boi aqui, tudo confinado, né. Belíssimo rebanho aqui, ó. Tá aqui, só no coxo. Só no coxo. Capim abundante, né. E ração. E ração. Olha aqui a ração, aqui, ó. A ração balanceada. Ração balanceada e durante capim, né. E capim. Passando 90 dias. Olha aí, ó. Aí negociado esse gado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, vem me conhecer aqui essa chacra, né. Cristo Rei. Uma belíssima estrutura. Bastante capim pra você. E você viu ali o boi confinado só na ração, né. Ok? A gente segue mostrando aqui essa belíssima chacra. Aqui no distrito rural, né. Na chacra Cristo Rei, ó. A gente vai dar um giro aqui. Aqui, distrito e município de Caruaru, aqui, ó. Aqui você vê. É, várias plantações aqui de capim. Plantação de verdura também. O plano do nosso canal tá aí. Ocupado desse cavalo, liga a história dele aí. Esse cavalo aí, esse é neto do Chedlil. É, né. É. Já tá pronta a vaque errada? Ele não tá pronta, não. É um puro ainda. É um porinho novinho, né. Logo, logo o rapalhado do alto muro vai avançar, né. Vai, Manoel. Manoel, aqui, ó. Mais um aí, Manoel. Aqui, ó. Aí tem quantos meses? Esse bicho, um ano. Vai fazer cinco anos. Cinco aninho, né. Aí, ó. Cinco anos novinho. Opa. Tá aqui, ó. Sem curiosidade mesmo. É. Ele gostou da câmera. Então, no futuro da vaque errada, né. É. Aqui, ó. Cinco anos. É o Breck White. Vendo aí. Prontinho, prontinho. Breck White do gado. Olha aí, ó. Brevimento, futuro da vaque errada. Olha aí, ó. Lindo cavalo. Olha lá nesse conteúdo aí, para o nosso canal Rei da Mendoim. Esse é um meninão. Meninão, garoto, né. É, esse é um garotão. Olha aí, ó. Depois que o rapaz prepara ele lá, ele passa quanto tempo para pegar a corrida da vaque errada? Ele passa 90 dias com ele. Em três meses. É. Passa três meses com ele. Aí, ele já volta rápido para o que você botar. Se ele botar para a vaquejada, é para a vaquejada. Se botar para o passeio. Ele é um dos melhores domadores da região hoje. É o Manuel do Alto Moura. Manuel, né. Tem uns amigos meus que colocaram animal lá com ele. E é um camarada muito falado aqui na região da gente, aqui de Caruaru. É o Manuel do Alto Moura. E logo, logo, esse vai para lá. É, logo, logo vai para lá. Vou fechar com ele. Vou com um amigo meu lá conhecer ele para fechar para amassar dois cavalos na gente. Esse cavalo aqui, o outro que a gente vai botar uma filmagem dele aqui agora é o Choquito, que é o pai do Black White. O pai do Black White. Aí, belos com o cavalo. Tem que botar uma pessoa capacitada para montar, para ajeitar. Para se destacar na região, né. Destacar na região. E na premiação da vaquejada. Vamos prender ele, Ricardo. Beleza. Aí, ó. Aqui é a estrutura do cavalo, onde ele fica aqui, ó. Vamos mostrar aqui nessa baia. Só sendo, tem nosso cuidado, né. Sendo bem, ó, criado aqui, ó. Logo, logo, vai lá. Aqui é o lugar do cavalo. Aqui só na ração, né. Aí ninguém está montando ele, não. Não, não. É o vinho, né. O Choquito. Ok. É o pai do Black White. Esse cavalo aqui, vai fazer sete, oito anos já, esse animal aqui. Uhum. É um animal de quadrado. É um animal de uma genética. O avô dele, o pai dele, né. É, o pai dele é o Ched Liu. Ched Liu. Que foi de Nigoval, lá do Alto Moura. Conheço, gente boa. É, a inquisição, meu filho inquisiu uma, uma, uma égua. E a égua pariu esse animal. E com pouco tempo que a égua pariu, a égua teve, deu o teto na égua, a égua morreu. E a gente criou esse animal aqui, feito cria, uma criança. Com muito zelo. É aí, ó. Aí ficou esse animal aqui, muito elegante. Bonito. Muito bonito. É um animal também de futuro. Puro, né. Puro, é. Puro, quarto de milho. Aí nós vamos domar, levar para o domador também o Manuel, do Alto Moura. Vai domar primeiro o filho dele, que é o Black White. E após o retorno do Black White, a gente vai mandar o Choquito para lá também. É, em média também três meses. É, na faixa de noventa dias. A sua intenção é botar os dias na vaquejada, né. Não, um é para vaquejada e o outro para passeio. Tá certo. Então isso vai para passeio? É, porque lá ele bota o animal, o caba que diz para quem quer o animal. Ele doma o cavalo e o cavalo sai pronto. Ele entrega o animal pronto ao proprietário, entendeu? Entendi. Hoje na região é a pessoa capacitada. A cuidar de cavalo, né. Para domar um animal, para você botar para a vaquejada. Para você botar, domar um animal para o passeio. Para você botar uma criança para andar no cavalo, uma mulher que seja. Você, o domador ideal aqui na nossa região é o Manuel, do Alto Moura. Muito conhecido. Muito conhecido e é uma pessoa que... A fama dele está se espalhando mesmo. Porque o trabalho dele é bem feito demais. Quem botou o cavalo com ele, quem amassou o porto com ele, é todo mundo satisfeito, entendeu? Porque ele é um profissional competentíssimo mesmo. Ok. Então a gente agradece aí, é belíssimo cavalo, né. Belíssimo cavalo aí, está aí. Lindo cavalo. Aqui no Aras, né. Na chacra. Na chacra Cristo Rei. Cristo Rei. Pronto. Aqui, ó. Reforçando também, tem ali também um loteamentozinho de lado. Loteamento Cristo Rei, é. Quem quiser um terrenozinho para uma chaca também, você consegue, né. Consegue na hora. O contato é o mesmo. O contato é o... Diga aí. É, pode ser o mesmo contato também. Pode ser, né. Pode ser o mesmo contato. É, porque o contato da locadora agora, do pessoal, agora eu não lembro agora de cabeça. Pronto. Então você está aí na região, quer comprar capim de qualidade. Quer comprar um terrenozinho para uma chacazinha aqui, nessa área muito bonita. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente. Qual é a satisfação e a alegria de morar num ambiente desse tão bonito que eu achei. Tão verde. Aqui é um ambiente muito bom de se morar, né. Aqui nessa nossa região, que é a Pós-Arrendeira, é um local tranquilo de se morar. Você tem um contato direto com a natureza. Área verde muito boa. Entendeu? Uma vizinhança muito boa também de morar. Um lugar tranquilo. Porque a gente hoje mora dentro da cidade, numa propriedade rural, numa chácara e dentro da cidade. E onde a tranquilidade aqui é muito boa. Que na rua a violência é muito grande, né. Na cidade, muito assalto, muito problema. E aqui a gente está muito sossegado, sabe. E de carro para o centro é o quê? Dez minutinhos, né. Ah, é dez minutos aqui. Aqui você já pegou o acesso do anel viado, está no shopping, está na faculdade, né. Está tudo próximo aqui, né. E em tempos de hoje, muita gente está recorrendo a ambientes bons assim para morar, né. Perfeitamente. Distrito rural, né. Distrito rural. E até porque Carolo só cresce para o lado de cá, né. Carolo só cresce aqui para essa região da Rendeira e ali do Gonçalo Ferreira, né. Tem um loteamento também muito bom. Então o pessoal está aí inquisindo terreno, comprando terreno e construindo. Porque é um lugar muito bom de se morar aqui em Caruaru. Ok. Olha aqui a entrada aqui, olha. Sua serviço é capim de qualidade aqui na frente, olha aí. É a entrada principal do terreno. É que leva leite para eu beber lá em cima. Olha aí, olha. Olha aqui, olha o capim aqui, olha. Segue. Belíssimo capim. Pronto, pronto, pronto para o consumo. Para o seu animal, onde você entra em contato e adquire para a vaquerama. Para você que cria gado, cavalo. Tem aqui de bom a melhor. Mais um acesso aí à propriedade. Você encorcha aqui o caminhão, né. E o caminhoneta prepara tudo. O capim está assim, olha. Entendeu? Chegou, encorchou, um dos acessos. São dois a três acessos à propriedade. E aqui é um dos principais. Você que vem tirar o capim aqui, olha. A gente segue em frente. Aqui, olha. Aqui é a frente da chácara, né. Pronto. Aqui é a chácara, que é o rei. Dá. Tudo aqui em volta. Esse capim aqui, muito bonito na chácara. Cristo Rei. Meu amigo preto, junto com o meu culpado e o Hélito. O garoto dele aqui, que é Ricardo. Irei mandar um alô para a turma aí, né. Os amigos. Mandar um abraço aí para a turma, para a vaquerama. Os amigos das antigas, que faz uns anos que a gente não se vê. Julandinho Queiroz. Nego Val. Tem o Nego Genil. Nego Genil. Nego Rei. Faz muitos anos que a gente não se vê também. Tem o Júlio Nunes, que eu sempre vejo os vídeos dele. Júlio Nunes, meu amigo Rei. Para o meu genro Douto, Douto Rodrigues, da Casa do Peixe. É meu genro e meu filho. Para o Marquinho da Forra. É a turma da vaquerama. Estão indo para a vaquejada agora lá na cidade da Agrestina. Prestigiar a vaquejada de lá. Meu amigo Petrone Boiadeiro. Que é um amigo velho que eu tenho também, Petrone Boiadeiro. O irmão dele. Meu amigo Giovanni. Que está morando em Barra do Cordo, no Maranhão. Está mandando boi aqui para Pernambuco. Entendeu? Tem um bocado de amigo nosso aí da vaquerama. Se eu não lembro o nome agora no momento. Mas mando um abraço para todos vocês aí. E aqui a divulgação hoje com o rei da amidoim. Eu estou fazendo o oferecimento do capim. Que a gente está com uma capinheira aqui muito boa para vender. E feno também. Nós temos feno aqui. O menino está enfardando. Feno também de primeira qualidade. E deixando o telefone de contato para vocês aí. Mais uma vez. Reforçando o número do telefone. É o 9572-8168. Falar com o Hélito. O Hélito do Gado. E o número de Ricardo é o 9283-4026. Você quiser vir olhar o capim. Comprar um capim. Ou um feno. Pode entrar em contato com esse telefone no zap. E a gente está aqui na exposição de vocês. Ok. A gente agradece aí meu amigo preto. Aqui ó. Fica com as imagens aqui. Não é o meu cupado Hélito também. Show. Está aqui ó. Bastante capim. Você entra em contato. O homem do negócio. É ou não é? Chegou. Chegou o negócio. Venha conversar pessoalmente com ele. O negócio aqui é extra. É um negócio capim de primeiríssima qualidade. Rigado aqui ó. Aqui nessa estrutura maravilhosa. A gente agradece. E fica com um belíssimo vídeo aqui. Aqui direto da chacra. Cristo Rei. A gente agradece.